Olá meu povo, como é que vão vocês? Tudo bem? Estamos já por aqui de manhã cedo, já na luta. Vamos começar o dia? Acompanha aí meu dia nesse... fazer esse vídeo top aí pra vocês aí. Tá bom meu povo? Já vai aí sentando o dedo no like, já me ajuda aí, já se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, porque vamos crescer, vamos estar crescendo juntos, tá bom? Estamos já aqui de manhã cedo, já aí o Branca de Neve tá aqui, vamos começar aqui já a fazer uma limpezazinha, porque vamos pegar os clientes ali. Galera, graças a Deus, a empresa que eu tô prestando serviço, conseguimos pegar mais uma outra empresa, né? Então significa que vamos fechar esse ano aí, mesmo com crise, mesmo com dificuldade, mas vamos fechar esse ano aí bem, tá bom meu povo? E aí nós estamos aí, vamos fazer uma limpeza aqui nesse carro, porque vamos pegar os clientes. E galera, meu ar-condicionado parou de funcionar, hoje eu vou estar levando ele ali, Branca de Neve, ali na oficina, pro cara ver pra mim o que é. Possa ser que seja gás, espero que seja gás, né? Mas como tá funcionando, algum vazamento, alguma coisa vai ser. Aí eu vou estar mostrando pra vocês lá, tudo lá na oficina, beleza? Beleza? Nós estamos por aqui. Beleza, meu povo? Hoje o dia tá começando, o sol tá surgindo lá no horizonte. E eu espero que esse dia seja um dia bom, não só pra mim, mas para todos vocês que me acompanham aí no canal. Tá bom, minha galera? Então vamos aí junto comigo aí e vamos acompanhar mais esse dia aí, mais uma manutençãozinha aqui em Branca de Neve. Tá bom, meu povo? Aguarda aí que nesse momento eu volto lá direto da oficina. Vamos lá, meu povo! Vamos lá, meu povo! Vamos ali, galera, agora na... Vamos ali na oficina ali pra ver o que aconteceu aqui nesse ar-condicionado, né? Que parou de funcionar. E como tem alguns serviços aí que estão acontecendo aí, as pessoas estão sempre ligando aí à procura de van. Então, lá tem que estar gelando, né? Não pode dar esse vacilo. Aí eu vou ali. Na oficina do amigo Henrique, que sempre faz um serviço pra mim aqui em Branca de Neve. Aí eu vou estar ali, observando ali o que aconteceu com o meio ar-condicionado. Galera, como eu disse aí no início do vídeo, a empresa que eu estou prestando o serviço conseguiu pegar mais um outro serviço, né? E uma empresa também terceirizada aqui na nossa cidade. E graças a Deus, provavelmente eu vou fechar esse ano aí com esse serviço top aí que eu estou fazendo. Como vocês sabem de toda a problemática que teve aí, as aulas ainda não retornou. Quer dizer, retornou em parte e está muito ruim porque os pais não querem pagar o valor integral. Só querem pagar o valor dos dias que o filho vai pro colégio. Então, pra gente não dá. Então, com esse serviço aí, eu acredito que aí até fevereiro do ano que vem as aulas devam retornar aí e a gente venha trabalhar aí 100%. Beleza, meu povo? Como eu disse aí também no último vídeo que eu fiz, está surgindo muito serviço, galera. Graças a Deus. Muito serviço mesmo está surgindo aí. Serviçozinho aí, leva o povo na igreja, passeio, festa, casamento, tudo que está aparecendo aí eu estou agarrando, estou fazendo. Porque vocês sabem que as contas não param, né? Então, tem que estar fazendo. Agora mesmo me ligou uma pessoa aí para fazer um serviço, mas eu dei um preço, mas aí o povo está querendo bolacha quebrada, aí também não dá para fazer, né? Já que eu tenho sempre cuidado com o meu carro e manutenção, deixar sempre com qualidade, não dá para fazer também um preço abaixo, porque infelizmente o combustível tem sido o vilão da história. Então, não tem como estar fazendo também um preço abaixo, né? Então, é isso aí, meu povo. Para você que chegou aí no canal, meu nome é Gilmar Fernandes, o propósito desse vídeo, desse canal aqui é sempre estar fazendo conteúdos interessantes. Eu sempre gosto de falar do transporte escolar, eu faço vídeo falando de manutenção aqui da van, de viagem, estou sempre fazendo, procurando fazer um conteúdo legal para que os vídeos não fiquem chatos, né? Estou fazendo também vídeos curtos, mas interessantes. Beleza? Então, para você que vai chegando aí agora, deixe seu like, o like é muito importante, deixe seu like, deixe seu comentário também, eu quero saber o que vocês estão achando aí do vídeo, do canal. Graças a Deus, chegamos aí, já estamos mil e oitenta e um inscritos, vocês estão aí me aturando aí, nesse momento aqui estamos passando na Ola Sul de Lheu, a cidade mais linda do Sul da Bahia, bairro do Portal. Deixa aí o comentário de vocês, deixa o like aí que já me ajuda muito, tudo de graça, tudo de graça, que maravilha. Vou dar uma paradinha aqui, e no instante eu reporto a vocês lá na oficina o que aconteceu, o que vai ser feito de branca de neve. Galera, resolvi aqui o problema do ar-condicionado, o problema nada mais nada menos era um fuzil que tinha firmado, já resolvi aqui, o carro voltou a funcionar novamente, eu falei aqui que o cara era o brabo, o cara é o brabo aqui, quiser ar-condicionado dentro de Leos aqui, só ele vem aqui, zona sul, aqui é Hernandes Sá, tem um número aí do brabo aí, ligou, e o homem resolve o seu problema, beleza? tá aí galera, tudo resolvido, mais um vídeo aí pro canal, deixa aí seu like, seus comentários, beleza? Um abraço meu povo, o problema é resolvido, agora vamos trabalhar. e aí A CIDADE NO BRASIL